O Portugal 2020 é o grande instrumento de reforma do Estado, de economia e da sociedade do nosso país para os próximos sete anos. É a oportunidade para conseguirmos crescer economicamente com sustentabilidade e com maior coesão social e territorial. O próximo quadro comunitário tem de dinamizar o elevador social e para isso não podemos desperdiçar um euro que seja. É mesmo fundamental que as empresas saibam do que dispõem para que esse crescimento seja mais expressivo, para que esse crescimento seja mais inclusivo e capaz de gerar postos de trabalho, para que nesse sentido todo o dinheiro que ele está alocado seja efetivamente bem gerido e bem gasto. Estamos perante uma grande oportunidade e eu diria que o grande desígnio que procuramos alcançar com este investimento verde é nada mais nada menos do que posicionar Portugal como um líder mundial no crescimento verde. E julgo sinceramente que temos essa possibilidade. Nós temos de ser cada vez mais uma sociedade de mobilidade, uma sociedade aberta, uma sociedade inovadora, uma sociedade cosmopolita, uma sociedade dinâmica. Essa será uma condição não apenas de afirmação de Portugal no mundo, mas também de bem-estar e de prosperidade para os próprios portugueses. O Portugal 2020 não é nem dos senhores ministros, nem dos gestores dos programas, nem dos senhores presidentes das câmaras, nem das empresas. É de todos nós. O Portugal 2020 não é um presidente do Brasil no Brasil, mas também de um dinheiro que se chama de Brasil que se chama de Brasil. mas também de que quando se chama de Brasil, um conhecimento rápido que se chama de Brasil, A CIDADE NO BRASIL